Basta uma rápida corrida pelo seu canal favorito do YouTube ou até mesmo no Google que você vai dar de cara com a dieta da banana. Seja através de um chá ou através da própria banana em natura, você vai dar de cara com alguma receita dizendo que a banana vai te fazer perder até 1 kg por dia. Roda a vinheta, editor, que vamos averiguar o que tem de verdade nessas dietas todas da banana. Roda a vinheta. Olá, gente linda e embananada do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 52 anos e há 30. Sou esteticista, sou antiga. Sou da época de um seriado bonitinho e nonsense dos anos 90 chamado Bananas de Pijamas. Quem não se lembra? A musiquinha de entrada era Bananas de Pijamas Descendo as Escadas e eram duas bananinhas super elegantes porque eles viviam dançando e descendo e subindo essas escadas. Hoje em dia, a banana virou a fruta da vez e é dieta da banana de tudo quanto é tipo. Tem chá de banana, banana verde, comer banana em jejum, receitas que não acabam mais e que prometem que você vai perder até 1 kg por dia consumindo a banana de alguma forma. Então agora nós vamos ver quais dessas receitas são verdadeiras, qual é a que vai te fazer perder 1 kg por dia, banana bariátrica, como é que é esse negócio. Antes de começar a discorrer aqui o peabá da banana, eu vou pedir que você deixe aqui o seu likeão da beleza e também que você compartilhe esse vídeo lá no grupo da família, no grupo dos amigos. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que a banana é sim um excelente alimento, muito rico em fitoquímicos e excelente para a saúde. A banana verde, por exemplo, ela vai ajudar a reduzir o açúcar no sangue devido ao amido resistente. Mas daí eu dizer que vai perder 1 kg por dia. O chá de banana, por exemplo, é rico em potássio, zinco, magnésio, vitaminas A e B. Mas será que só isso é suficiente para te desinchar e emagrecer? E a dieta da banana, propriamente dita, que foi criada por uma japonesa naturalista, onde o desjejum, o café da manhã é só banana. Uma ou duas no café da manhã e sem uma proteína junto, para aumentar a saciedade e para baixar o índice glicêmico dessa bananada toda. É meio arbitrário. E ela segue a dieta, dando orientações de que, depois de comer a banana no café da manhã, você deve evitar processados, açúcar, farinha refinada, fazer uma dieta equilibrada. Claro, com tudo isso, se você seguir a dieta dela, você vai acabar emagrecendo, não porque você comeu duas bananas no café da manhã, mas porque você eliminou todas as coisas que iriam te gordar e fazer mal para a saúde, e vai acabar emagrecendo por conta de uma dieta equilibrada. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Dieta, emagrecimento é matemática pura. Sempre vão inventar alguma coisa para criar uma moda, criar um hype, e dizerem que aquilo é que está fazendo sucesso. Mas sempre você tem que ter na cabeça, dieta, emagrecimento é matemática. E como essa matemática é muito, muito simples. Você tem sempre que gastar mais do que você consumir. E aí, você tem que fazer o seguinte, se você sentadinho, paradinho, o dia inteiro, consome mil calorias e quer emagrecer, passe a consumir 900, você vai ter um déficit de 100 calorias por dia. Ou, se você quer consumir mais calorias, vai lá numa academia, comece a fazer alguma atividade, ou sai correndo, ou vai jogar algum jogo com o que você goste, seja basquete, natação, vôlei, futebol, e beach tênis, para gastar mais calorias do que você está comendo. Esta é a matemática. Você tem que estar sempre gastando mais calorias do que você consome. Então, ou você diminui as calorias que você está consumindo, ou você gasta mais as calorias que você consumiu. Não tem muito o que fazer. E ter sempre, claro, uma dieta equilibrada, porque não basta só emagrecer. Você tem que ter também uma manutenção da sua saúde, para os seus hormônios funcionarem bem, para o seu corpo funcionar bem, e ter uma pele boa, cabelos bons, unhas fortes, disposição. E para tudo isso, não basta só você comer pouquinho, comer três bolachas por dia, que você vai emagrecer, mas não vai ter saúde. Você tem que ter, sim, uma dieta equilibrada, com ou sem banana, comendo banana todos os dias, ou comendo banana de vez em quando. Mas não é a banana em si que vai fazer você emagrecer. Ela pode, sim, estar presente até na sua dieta de emagrecer, mesmo sendo uma fruta com alto índice glicêmico. O importante é você saber dosar tudo isso. É você ter uma vida e uma dieta equilibrada, com as coisas que Deus colocou na natureza. Deus é tão sábio que Ele já colocou tudo o que a gente precisa. E aí, vocês é que ficam inventando de abrir pacotinho, coisas industrializadas, falar, ah, não tenho tempo, é mais prático. O tempo é igual para todo mundo. Eu tenho três, quatro empregos e dou um jeito de conseguir preparar as minhas coisas. É só ter mínimo de programação, me acompanhar no Instagram, porque eu dou muitas dicas lá de como preparar os seus alimentos, de como ter uma dieta equilibrada. Vai emagrecer, vai ficar saudável, vai ficar disposto e bonitão em qualquer idade. E o mais legal de tudo, você vai ficar feliz também. Porque a gente que come direito, caga direito. Porque quando você fornece bons nutrientes e fibras para o seu intestino, que é o seu segundo cérebro, ele vai funcionar super bem. Você vai fazer aquele cocôzão bonito. E gente que não está enfesada, fica feliz. Funciona tudo direito. E aí, ó, é só alegria. Então, ó, dieta da banana, deixa isso pra lá. Consuma a sua banana, banana verde, chá de banana, a banana em si, em natura. Mas não acredite que é uma banana que vai fazer a diferença na sua dieta. O que vai fazer realmente a diferença na sua dieta é o equilíbrio dos nutrientes. Se você tem dúvidas de como ter uma dieta equilibrada, consulte um nutricionista. Ele vai te orientar de acordo com o seu objetivo. Mas não fica acreditando que vai ter a banana bariátrica, o chá de banana que vai te desinchar e emagrecer. Toma chá de banana e vai comer uma pizza por cima para você ver o que vai acontecer. Nada, você vai engordar do mesmo jeito. Você pode tomar 10 litros de chá de banana, não vai acontecer nada. Então, equilíbrio é a palavra-chave. O que vai dar resultado realmente é você manter uma dieta equilibrada, para ter saúde e ter déficit calórico se você vai querer emagrecer. O que é o déficit calórico, para recapitular bem na sua mente, é você sempre consumir menos do que você está gastando. Se você gasta mil calorias por dia e quer emagrecer, consuma 900. Se você quer manter o peso e gasta mil por dia, consuma mil, você vai manter o peso. Se você quer engordar e gasta mil, consuma mil e 100, mil e 200. Tudo com uma boa orientação. Você vai chegar no seu objetivo, vai ter saúde, vai ter intestino bom, que isso é primordial. Vai ter uma vida de qualidade, vai viver bem e vai me acompanhar aqui com saúde por muitas e muitas décadas. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, consumam banana, mas não fiquem acreditando que a banana vai fazer você emagrecer e desinchar, não. Porque o que vai fazer você emagrecer e desinchar é o seu estilo de vida. Não é uma banana, nem um kiwi, nem uma laranja, nem nada. É o estilo de vida, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!